E hoje vamos conhecer os arredores de Turfã Tentar mergulhar mais na cultura muçulmana da China Tentando entrar na estação de ônibus Guaraci Aqui pra entrar na estação o pessoal que é chinês tem que colocar nessa máquina o documento deles Tirar uma foto e entram A gente como o nosso documento não lê A gente registra aqui Ó, a senhorinha lá tá tentando tirar foto Entramos O Renan tá ali comprando passagem E aí pra gente pegar o ônibus a gente vai ter que passar por mais um controle aqui da polícia Essa aí fora é a famosa Flaming Mountain Ou montanha flamejante Que é o lugar mais quente da China Dizem que a temperatura no solo aí Normal no verão chega a 70 graus Dizem que uma comida típica aqui é você comer um ovo que ele é frito no chão Sem usar fogo nem nada A explicação do fenômeno é que aí dentro da montanha parece que tem uns minerais que esquentam, acho que entram em combustão Se você quiser pagar pra ver, custa 60 yuan, você pode ir perto e tem tipo um museuzinho ali Aqui tem um termômetro gigante Mas se você não quiser pagar e chegar perto da montanha, você pode parar em qualquer lugar da estrada aí que não tem problema Mas se você quiser entrar nessa área que é estruturada pra turista e tem camelo, tem esburro pra andar Acho que é aí que você pode comer o ovo também Aí a entrada custa 60 Nós vamos olhar da janela mesmo porque o nosso objetivo hoje é outro lugar, é uma cidadezinha Controle da polícia A gente pegou o ônibus até uma cidadinha, não é essa que a gente quer ver ainda, a nossa fica uns 10km A gente achou que ia dar pra tentar carona ou ir de outro jeito, mas no caminho a polícia já perguntou onde a gente ia Aí a gente desceu e já tinha um carinha esperando Foram duas paradas em menos de 40km Enquanto a gente espera o transporte, o policial vai trazer umas uvas pra gente Apesar de todo o controle, o povo aqui é bem bacana Essa região é uma grande produtora de uva, de várias frutas em geral E essa uva aqui tá excelente, acho que é a uva mais doce que eu já comi Rolê bem doido até agora Só na rodoviária a gente registrou quatro vezes os passaportes e passou a mala em dois raios-x na nossa mochila Aí pegamos uma vãzinha que vinha pra uma cidade perto da que a gente queria vir Nesse caminho de 40km a gente passou duas vezes na polícia, fez o registro E aí chegando na cidadinha o carinha ofereceu um transporte pra gente A gente não sabe se ele era polícia ou não, mas ele tava com coardinha lá Aí disse que ofereceu por 30 e o an, a gente falou que tava caro, ele baixou pra 20 Aí veio um carro buscar a gente, o carro levou a gente até um ônibus, o ônibus levou a gente mais um pouquinho E aí o ônibus parou um carro da polícia e a gente terminou com a polícia Tudo isso num trajeto de 8km Bem... bem peculiar, digamos E agora que o nosso passeio vai começar A gente saiu de casa, era oito da manhã, agora deve ser o que uma já? Não Se você quiser andar por aqui, planeje tudo pra sair bem antes porque demora essa revista Mas não podemos dizer que é tenso, é um pouco cansativo, mas em todo lugar assim a polícia atende bem Parece que eles gostam né, eles tem que seguir o procedimento deles, mas eles se esforçam pra que o... pelo menos o turista né, não sei como é pra população local Mas que o visitante se sinta bem aqui E é essa cidade que a gente veio visitar Mais um raio-x, mais uma vistoria, aí finalmente pagamos a entrada e entramos no lugar É pra visitar aqui custar 30 yuan por pessoa Vamos ver um pouco da história, que a gente não achou quase nada daqui na internet Pelo que a gente entendeu, essa vilazinha aqui tem mais ou menos 2.600 anos E hoje moram 370 pessoas aqui E é muito legal visitar esse lugar porque é uma das poucas cidades aqui que... da época da Rota da Seda que sobreviveram do jeito que eram Não foram modernizadas e não foram abandonadas também Tem várias ruínas aqui, mas ainda vive uma população Estamos impressionados galera, a gente não imaginava que na China existia lugar assim Nunca passou pela nossa cabeça, é uma vila... é uma vila muçulmana Ali na frente tem a mesquita Não sei, parece coisa de filme de Jesus Bem único mesmo E esse é um destino relativamente pouco visitado aqui na região Não chega a ser um lugar desconhecido, fora da rota, nada disso Todo mundo sabe que tem, as agências oferecem esse tour Só que como ele é mais longe, fora de mão e um pouco difícil de chegar É bem menor o número de turistas que vem aqui E da galera que a gente conheceu no hostel que fez todos, dizem que esse é o mais legal Essa é a mesquita Não sei se ela é de dois mil anos atrás ou se é nova Mas é bem interessante Tá fechada, aparentemente lá dentro não tem nada Bom, se tivesse aberto a gente não iria poder visitar não Porque não viemos com roupa adequada Visitar essa vila não chega a ser uma coisa difícil, né Na verdade o mais normal é você pegar um táxi e vir pra cá E o táxi até que é barato, ele custa 400 yuan O motorista vai ficar 8 horas com você Então no caso 4 pessoas sai 100 yuan por pessoa A gente só não quis ir de táxi, né Não só pela economia, mas também porque No nosso hostel os táxis se tinha que juntar com outras pessoas, né E as pessoas geralmente queriam incluir outros passeios na região E pra gente só interessava aqui porque Por exemplo, um deles que ele para é nas montanhas flamejantes, né E a gente não vê muito sentido em pagar a entrada só pra ficar ali na área turística A gente prefere parar na estrada se for o caso de ir e ir de graça O que não é nada ilegal, muita gente faz isso também Só que o chinês ele geralmente gosta da estrutura mesmo, né De ter ali um restaurante, um barzinho E aqui também visitava umas outras ruínas na região Que pelo que nos contaram as entradas são pagas e não valem a pena Uma ou outra só interessante Aí pra não fazer um tour de 8 horas e vir só aqui A gente decidiu vir por nossa conta Aqui tem cara de que é casa de alguém É bem legal porque tem esse negocinho em cima do teto E se você olhar pra baixo a portinha tá lá embaixo Aqui dá pra ter uma visão mais ampla da vilazinha Tá muito calor, muito calor, pai Eu não imaginava que ainda existia cidade assim com as pessoas vivendo Nesse tipo de lugar Imaginava ver algo talvez parecido lá pro lado da Síria, do Irã Mas não sei Parece que a gente voltou dois mil anos no tempo mesmo Nada de carro, moto, nem nada E pra lá as plantações de uva Casa de alguém Mais uma casa Bonito quintal, né Interessante Reparem que algumas casas tem até ar condicionado O calor aqui é impressionante A gente não trouxe termômetro pra ver Mas... Turpan tava 45 graus E aqui tá bem pior A GoPro tá quente A câmera tá tudo fervendo Nossa água virou uma água de fazer chá Essa cidade é meio que um labirinto A gente tava meio perdido aqui Vocês tem a impressão que a gente entra na casa das pessoas Tem essa escada Tem essa escada Não sei bem o que que é isso Será que... Tá trancado Ai que regressar tudo Sob uma toa Sim Sim Aqui alguns fornos de açapão Isso É esse É esse É esse tá com cara de que foi ousado Ah mesquita Por trás né É Dá uma espiada lá dentro Será que ela ainda funciona? Será que ela ainda funciona? Dizem os locais que vir sete vezes pra cá equivale a ir uma vez pra Meca Então é isso galera Agora ver como a gente vai fazer pra voltar E se esconder desse calor Então Até a próxima Falou Ui Bom a gente não sabia como voltar Pra seguir a carona com uma excursão de chineses Outra vez com a polícia E pelo que entendemos A polícia vai arranjar um táxi pra gente Táxi compartilhado Que vai custar a mesma coisa que a gente pagou na van Ou seja Aqui viajar por aqui É fácil no sentido que todo mundo te ajuda Agora se você quiser ir de carona Impossível Porque eles não entendem o conceito de carona Aí a nossa água tava acabando Tava um chorinho assim Aí eu entrei lá e falei Ah tem um pouquinho de água O Carinha falou Tenho Aí ele foi ferver a água E deu água fervendo pra gente Quer dizer Tem água mas não tem Que não dá pra beber Tadinho Tento ajudar Aqui na China o pessoal tem esse costume De tomar água fervendo Às vezes com chá Ou às vezes não põe nada Só água fervendo mesmo E vamos aproveitar o calor e o tempo seco Pra dar um banho numa covinha Faz um ano que eu puxo o banho Ele tá bravo aqui Mas tem que entrar com a água Mas tem que entrar com a água Mas tem que entrar com a água Pronto Agora é só ano que vem Tchau 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 Tchau